Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre o livro As Sobreviventes da, eu acho que é autora, Riley Sager, porque não tem nada atrás que eu possa conseguir identificar, pelo menos não que eu tenha encontrado. E este livro é publicado pela Gutenberg. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e se gostam de livros de suspense, já deixem um gostei aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o vídeo recomendado para mais pessoas. O livro conta histórias de três sobreviventes de massacres que acabaram se tornando personagens da mídia, ou de interesse midiático. O foco deste livro é dado na personagem da Quincy, que está tentando superar tudo que aconteceu com ela, ter uma vida mais tranquila e ficar longe dos holofotes. Diferentemente, uma das sobreviventes escreveu um livro sobre a sua história e sempre se colocou à disposição de ajudar Quincy e Sam. Sam é a terceira sobrevivente. Falando na Sam, depois que a Lisa aparece morta, a Sam decide procurar a Quincy. Mas nessa história, nada é o que parece e nem ninguém é o que parece. Quincy é confeiteira, tem um blog e é casada, enquanto Sam parece bem deslocada, bem porra louca. E a partir do momento que ela entra na vida da Quincy, ela vira tudo do avesso. Um ponto interessante do livro é que a Quincy não lembra de nada do massacre que ela viveu. Como o mesmo livro cita, ela tem memória dissociativa. Esse livro foi um caso que eu gostei do início e do final. O meio dele eu achei que trouxe acontecimentos e ações muito exageradas. Aquele tipo de ação que tem uma plaquinha escrita pra você correr, sabe? E você não corre, você continua insistindo naquilo. O final do livro me agradou ao descobrir mais sobre o massacre e quem cometeu o massacre. Mas eu não gostei muito da resolução sobre a Sam, não me convenceu 100%. Dei 3,5 estrelas pro livro porque foi uma leitura bem fluida. Eu gostei da Quincy e gostei muito da premissa do livro, tanto, né, que adquiri ele para ler. O desconto na nota, na verdade, vem mais sobre as partes que eu achei exageradas. Acredito que pra quem gosta de suspense é uma boa pedida e talvez você possa gostar até mais do que eu. Me conte nos comentários se você já leu esse livro, se gostou dele, se pretende ler. Vamos dialogar sobre as sobreviventes. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!